Fala família, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte Hoje eu tô começando esse vídeo aqui do lado de fora, na rua Me perdoem o barulho se não estiver muito bom Mas é porque a gente resolveu já começar aqui de uma vez Vindo na padaria pra comprar algumas coisas pra comer Pra gravar o vídeo de hoje pra vocês Então, como vocês viram no título Hoje a gente vai fazer uma cabaninha dentro do carro E vamos tentar passar a noite lá Sabe aquela brincadeira de quando a gente é criança Que a gente faz cabaninha com coberta e tudo mais A gente vai fazer exatamente isso Só que dentro do carro Eu acho que vai ser muito divertido Tô aqui com minha namorada Dá um oi no amor Enfim, então vamos lá só comprar algumas coisinhas Pra gente não ficar com fome durante a noite, né E poder passar a noite tranquilamente dentro da nossa cabaninha Amor, eu quero muito levar isso pra provar Toma, um pra você e um pra mim Vamos levar também uma pimentinha Isso aqui é muito gostoso Vamos pegar uns pães só pra gente comer durante a noite também, né Bom galera, então já chegamos aqui em casa Já separamos tudo que a gente vai levar aqui, ó Aqui tem umas comidas todas Cabaninha Exatamente, aqui tem as cobertas que a gente vai usar pra fazer cabaninha Uns travesseiros que a gente vai levar também pra passar a noite Tá preparada, amor? Tô Preparada mesmo pra passar a noite numa cabaninha? Tô louco pra fazer a cabaninha, véi E outra, eu tô levando meu celular Meu celular tem internet Então a gente vai poder ver filme, ver série, ver desenho A gente pode ver aquele filme Que a gente não tinha acabado, esqueceu o nome Ah, verdade Temos que acabar ele, hein Tinha tempo de acabar Vamos então, né Então vamos O que você vai levar? Eu levo as comidas Você vai levar todas as comidas? É, tchau Ah, então tá, né Vou ter que levar então os travesseiros Ai E as cobertas Meu amor, me ajuda, pelo amor de Deus Ai, meu Deus, caiu no chão Amor, não tô conseguindo Pega esse travesseiro pra mim Vira aí Galera, então agora vamos entrar dentro do carro Amor, vai pro seu lado que eu vou pro meu agora E aí, meu bem Amor, agora toma essa coberta pra você Essa é sua e essa é minha Vamos descer o banco Olha, já até caiu, Jane Meu bem, desce o seu banco mais também Não, eu gosto Você pode tirar isso aqui de mim? Coloquei tudo no seu, né amor Perdão, vida Vai, põe aí Vou tentar fazer tipo uma caminha Colocar tipo, como se fosse uma cama inteira Coloca esse negócio aqui Cobrindo todos os dois bancos Vai, tenta fazer aí, meu bem Estender igual o forracão Isso Estendendo Calma, agora eu vou tentar passar pra lá Pra você fazer de lá pra cá agora, tá? Pera aí Deixa eu passar aqui Consegui Deu? Olha o que você fez Tirou tudo Foi? Foi Isso Agora eu posso pisar isso de novo Ai, realizei meu sonho Meu Deus, a gente tá montando uma cabaninha dentro do carro, galera É muito divertido Realizei meu sonho De criança Você nunca tinha feito cabaninha, não? Tinha, só no quarto Com lençol e cadeira Meu carro é mais legal Muito mais Vamos colocar essa outra coberta Pra tampar Como se fosse uma parede desse lado Vamos Porque desse lado já tem parede Então agora a gente precisa de uma parede desse lado Será que dá? Acho que dá, hein Vamos pôr isso aqui pra fora Isso, aí fecha Gente, eu não tô acreditando A gente literalmente fez uma cabana no carro Olha isso Ficou muito legal Olha isso Olha aqui embaixo também Meu Deus, amor Sabe o que tá faltando? Faltou o mais importante agora Comida! Tem um tanto de coisa, ó Que a gente comprou Chips Abre esse Gente, coloquei a câmera aqui pra vocês verem Não sei se tá dando pra ver direitinho Eu espero que esteja Então agora vamos comer Que tal a gente pegar coca-cola também Aqui tem lugar pra pôr coisa? Tem Não sei se tá dando pra vocês verem Mas tem tipo uma mesinha aqui Só a única coisa que tá ruim É que tá calor A gente podia visar depois uma cabaninha Conjunta com várias pessoas Nossa, mas não cabe tanta gente aqui assim Não no carro Num campo Nossa Que vai ter várias cabanas E faz um luau Legal Mas aí é acampamento Com marshmallow Acampamento é a mesma coisa Meu Deus, amor Gente, finge que vocês não escutaram isso Mas a gente pode realmente fazer uma cabana dentro de casa Com várias pessoas Uma cabana gigante Só com cobertor Vamos ver um filme? Vamos Eu vou pegar o meu chip Porque ele já comeu dele e tudo Pera A gente comprou dois É, eu comprei Porque você tava comendo do meu no início Eu comi um do dele Eu vou comer do seu Não vai Vou sim, amor Abre o seu aí Que eu vou comer do seu também Começou o filme Nem acredito que a gente vai assistir Dory Ah, eu tô feliz Tô animado Gente, eu parei o filme Porque ela dormiu Amor Você dormiu vendo o filme? Não tinha acabado não? Lógico que não Você tá com sono, meu bem? Gente, eu apaguei as luzes do carro Porque senão a gente vai acabar com a bateria do carro Então é melhor ficar com as luzes apagadas E ficar só com esse flash Eu espero que a luz não esteja tão ruim assim Você pegou meu salgadinho? Enquanto eu dormia? Não Já era pra dele ter acabado Não peguei Não peguei, amor Eu não peguei Não peguei Não peguei, amor Pode ficar de boa Vem jogar a culpa em mim, não Só porque você é gulosa Vamos jogar um jogo? Vão Sabe jogar pra papai? Não Como que é papai? Você, ó Faz assim com a mão Pô pai Pô Pô Pai Como que você faz? Eu não sei fazer Eu tô aprendendo com você Pô pai Foi a feira não sabia Canta Que compra Eu não sei a música Comprou uma cadeira pra Olivia se sentar A Olivia se sentou Foi parar no corredor Esqueci o resto Não, amor Essas brincadeiras suas estão muito É muito legal Não Galera Ela dormiu de novo Agora eu vou zoar ela de novo Só que agora Eu vou usar essas pimentinhas Nossa, meu bem Pimentinha no nariz Nossa, pra nem dormir em paz Tô brincando, meu bem Tô brincando Pode dormir Eu acho que eu vou dormir também Porque eu tô com sono Vamos dormir então Boa noite, viu? Boa noite Te amo Também, meu bem Agora é minha vez de dormir Então vamos passar a noite aqui agora na cabaninha É nóis Uhul Gente, conseguimos passar a noite, né, meu amor? O sol já tá nascendo Eu vou lá fora mostrar o sol pra galera Olha, galera Olha como é que já tá claro Já tá clareando Olha isso, galera Já é quase 6 horas da manhã Mas então Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Eu gostei muito de ter feito isso E é isso Então Um beijo Vamos com vocês Vamos com vocês E aí